Deus procura sobre a terra Homem e mulher de fé Com a marca da promessa Que o adore pelo que ele é Deus procura nessa terra Autenticidade Que não seja cópia de ninguém Nem se entregue a vaidade Traduz, Pai Cada lágrima que sai dos meus olhos Traduz, Pai Cada gemido da minha alma Traduz, Pai Traduz porque nem eu Consigo expressar Traduz, Pai Cada crente ajoelhado Traduz, Pai Cada crente angustiado Traduz, Pai Porque só tu Peço socorro Na pliça Você tá sim Já faz dias Que não pode explorar Já faz dias Que só consegue chorar Tua dor só vai aumentar Tá tão difícil acreditar Que tudo vai passar Mas olha o Senhor agindo, ó Mas o Espírito Consolador Ora por ti Com tempos Inesprimíveis E diz o Deus Dá Qual a dor E é por isso Que você não para Não desiste E é por isso Que você avança E insiste E quando menos esperar A novidade vai chegar Pra te alegrar Pode chorar Pode clamar Eu tá traduzindo Pode adorar Glorificar Glorificar Eu tá traduzindo Ele conhece A sua dor Em todo o tempo Com você nunca Falhou Pode chorar Pode clamar Eu tá traduzindo Pode adorar Glorificar Eu tá traduzindo Eu tá traduzindo Em todo o tempo Não se viu Um Deus Que até lágrimas Sabe traduzir Ele tem contemplado você Aleluia Aleluia Já faz dias Que não pode explorar Já faz dias Que só consegue chorar Tua dor só vai aumentar Tá tão difícil Acreditar Que tudo vai passar Mas vai, viu, irmão Toma posse aí Nome de Jesus Mas o Espírito O Espírito Com o Espírito Ora por ti Com os remidos Indeprimíveis E diz o teu Está com a mão E é por isso Que você não para Não desiste Não desiste, não E é por isso que você abrota e insiste E quando menos esperar, a novidade vai chegar Toma a posse, tá novidade aí? Toma a posse, toma a posse Pode chorar, pode clamar, Deus tá pra te sentir Pode adorar, glorificar Deus tá fazendo, Ele conhece a sua dor Em todo o tempo, com você nunca falhou Nem vai falhar Pode chorar, pode clamar, Deus tá pra te sentir Pode adorar, glorificar Deus tá fazendo, em todo o tempo, não se viu O Deus que até lágrimas sabe traduzir Em todo o tempo, não se viu O Deus que até lágrimas sabe traduzir Em todo o tempo, não se viu O Deus que até lágrimas sabe traduzir O Deus que até lágrimas sabe traduzir Tchau.